Que horas é aí no Brasil, hein gente? Me comuniquem isso, que é importante a gente saber. Cheguei, viu? Ei, viagem longa do caceto, tá 24 horas, tô indo pra Grécia ou pro Japão? Mas meu filho, vai ser massa. Já percebeu que o povo aqui é bonito demais, né? Não quero ver você olhando por lado não. É diferente, né? É, diferente sou eu. É meio exótico. Ei, o povo já chega animado. E olha que eu tô com fudor de boca do caceto aqui. Outra coisa, viu? Nunca vi um povo tão bonito, viu? Como é isso, hein? Esse povo já tá me olhando troncho já, com a cara feia, viu? Sério, o povo bonito demais. Peguei até um tampão desse do avião pra botar na cara do Lucas. Eu quero ir olhando pra ninguém, não. Não vim pra cá pra perder o marido aqui na Grécia, não. Pode ser quem for, entendeu? É tomar um banho de mar, é olhar pro Maia Egeu. É o Maia Egeu isso daí, né, colega? O Maia Egeu? Isso, é o Maia Egeu. Pronto, o Maia Egeu. Só olhando, bota a gente no lugar pra ficar vendo só o mazo e acabou. Quem veio no ônibus da gente, no ônibus, olha. Cadê? Olha a terra, que é bonita. Olha que impressionante. Posso falar? Essa luz, imagina. Você vai ver o Porto Sol hoje às sete e meia da noite. Porque o Porto Sol aqui é sete e meia e oito e meia. Hum, muito bem. Me diga uma coisa, quem veio no avião da gente foi o cara do Matrix, não foi? Gente, eu tava ali, vocês não tão entendendo, eu tava ali esperando o Carlinhos e com o olho... E nem aí, né, tem que ir a ver o cara do Matrix, né, que é mais coisado que dá aqueles filmes dos Estados Unidos. A gente chegou, ela esperando o cara do Matrix do lado. Menino! É todo um charme, viu? Olha. Eita, hein, que mais esse aqui? É o Egeu também, é? É todo um só, é? É... Gente, não vou ficar fazendo o falso não, vou ostentar assim, viu? Entendeu, vou ostentar, o pessoal convidou, certo? Vou ficar fazendo humildezinho, não. Vou olhar, vou observar, vou contar tudo pra vocês. Ó o veleiro lá, meu. Essa é minha esposa aqui pra vim de lua de mel. Aí tá ali com a amiga dela. Aí esses homens assim, bonitos, toda hora, com as coxas ali fora, é? Toda hora, viu? Vamos embora aí. Vamos lá pra Rússia. Me conta, quer dizer que... A gente vai pra Vila Diamond, que é a vila mais importante do Cabo D'Agulho. Vocês vão ver o visual que tem essa vila. É a vila mais importante daqui. E botaram a gente aqui, fui. Lucas! Vila mais importante, botaram a gente. Mostra, mostra a entrada, faz a entrada. Menino, vou mostrar tudo, nem se preocupe. Eita! Hoje, eita, Lucas, ó pra isso. Ei, menino, tá, se arrasou, viu? Rapaz, ó, pra isso. Menino, pra gente, pra mim e você, né, doido? Gostosa. Vem cá. Ei, tá, se arrasou, tá, se... Ó. Esse hotel que ficou abrindo, não foi? E o pessoal lá do Brasil ficou, ó. Gente do céu, olha o que eles fizeram pra gente, velho. Olha que espetáculo, macho. Ei, na moral, pô. Vou nem fazer muita zoeira, porque eu tô tão... Dizem que é o hotel mais foda que tem aqui, pessoal. Oi. Eu tô entendendo. Tem outros quartos, vem que a gente vai te mostrar. O que eles fizeram pra gente? Ó, Lucas, abrindo sozinha aqui, Lucas, abrindo sozinha. Ó, vai, minha filha, botaram até uma mulher de coisa aqui. Ixi, que... Meu irmão, velho. Lucas, vem vendo de coisa, fica pegando as pétalas. Olha pra isso. Caraca, velho. Ah, preta a gente merece. Não vou mentir. Ô, meu Deus, obrigado, senhor, né, meu filho? Diga aí, quando Deus diz assim, espere mais um pouquinho, é porque ele vem com uma coisa dessa pra gente. Olha o carinho. O pessoal convidou a gente, pô, pra mim pra cá. Você pode fazer uma festa. Lucas. Tem outro pedaço aqui, Lucas. Outro pedaço aqui, Lucas. Vem ver. Ó pra isso. Não é linda? Menino. Isso aqui é o quê? Uma pia, é? Não, é uma boinha. É uma pia de gigante, é? Rapaz, é pra isso, olha. Rapaz. Olha pra isso. Olha pra isso. Não parece uma deusa mulher, menino? O que é isso? Vai ficar aqui com a gente, tá, menina? O que é isso, gente? Como é, minha filha? Eita, caceta. Como é seu nome? Meu nome é... Meu nome é Savrula. Como é, menina? Olha que lindo. Ó, quentinho, né? Ela só riu, não entendo mais o que ela fala. Olha pra isso. Água caindo aqui do lado. Lucas. Tô fingindo naturalidade, mas tô passado. Dono do hotel. Preparou tudo pra gente porque disse que é nosso fã. Não acredito. Ó, gente, espetáculo. Água caindo. Oi? Vou fazer uma festa. Vem com outros brasileiros pra na ilha. Vamos botar aqui com a Béa Diária. Vamos conhecer tudo. Vem, meu filho. Ei, gente. Vocês têm noção? Ei, diga aí, Erika. Fala a verdade. O dono daqui, que é esse rapaz. O Tasso. E ele não fala... Ele não fala a nossa língua, não, né? Não. Ele explicou. E ele seguia a gente já. E ele que mandou mensagem. Ele mandou mensagem pra gente vir. Ó, carinhas, vamos fazer uma festa. Olha, tem uma pedra aqui, gente. Essa parte... Eu tô beijo, tá puto. Até com uma pedra eu tô beijo. O que mais tem na vila? Até a pedra é diferente. Ó. E quantos quartos? Quinze, é? É assim. São três quartos diferentes. Olha pra isso. Eu falei pra vocês que vocês estão... Três quartos... É o melhor quarto aqui, é? Do olho é uma boa, eu não... Cabo da rua. Menino. Que calor, minha filha? Eu tô já... Olha aqui, onde a gente tava agora, hein? Olha que lindo. Aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus. Ó, pra isso. É sério, não tem. Essa é a vila mais importante. É a suíte presidencial. É a vila presidencial daqui. Caraca. Mas por que ele fez isso pela gente, hein? O que é que você... Ah, porque essas coisas não tem por que fazer. Pela sua energia. Ai, meu Deus. Coisa boa. Deus é bom demais, né? Vai. Eu tava duas horas tentando abrir. Vai, meu filho. Em nome do senhor, vai. Vai. Vai sem pena. Olha o olho da coleguinha, viu? Abaixa aí, vai. Vai, meu ex-alegro. Vai vim cá, Juca. Vai vim cá, gente. Comece, não. Vai, pô. Vamos brindar paz, o amor, o Deus. Vai. Perseverança, acreditar. É assim mesmo? Vai, meu filho. Acabou as palavras aqui. Tô querendo curtir. Entrar na piscina, parar de filmar. Alta 15 horas, a Erika segurando o balão ali. Eita, caça. Isso aqui é dificuldade pra abrir um shampoo. Me dê. Venha. Me dê. Filma. Ei, manca, Juca. Pare. Ei, pô. Pare. Pare. Brincar não. Brincar não. Sem resenha. Vai. Volta aqui. Filma aqui. Filma aqui. Filma aqui, meu. Vai, Erika. Vai. Pera aí. Ó. Pera aí. Pera aí. Tava dizendo a Luca, sabe, gente, que eu não vou ficar fazendo pra vocês. Ah, não vou, sabe, não quero mais que vocês vejam cada detalhe, tudo que Deus preparou pra gente nessa viagem. E assim como eu me motivei pra acreditar que um dia eu estaria aqui. A intenção aqui não é mostrar pra vocês que nós podemos e vocês não estão podendo, porque tem muita gente que pode aí. A intenção é mostrar que é possível, sabe? Se foi pra gente, porque não vai ser pra você que tá aí me assistindo. Acredita, colega. De verdade. Pra comer as coisas, a gente não ia vir mais pra Lua de Mel, porque você já sabe os motivos e tudo mais. A gente ia baixar o foguinho em casa pra ver nossas coisas, nossos trabalhos. Aí o dono desse hotel aqui, disse que é o melhor hotel que tem aqui nessas bandas. Fez, eu quero vocês aqui, vocês vão se divertir sim. Ela me contou que foi a primeira vez que ele fez isso. Assim, sabe, passar tantos dias nesse quarto, que é o quarto mais caro daqui, né, meu filho? Com o maior carinho pra gente. Você viu o cara parecia um anjo, assim. Foda, viu? Sem resenha. Aí eu abestalhado, né, eu disse, ei, deixa que eu vou fazer, eu e meus seguidores fazer o seu Instagram bater um milhão. Ele disse, não, não precisa não, não é essa a intenção não. Sabe o que você percebe que a pessoa tá falando a verdade? Quero que você sinta a energia boa daqui, vocês merecem. Sabe como é que você percebe? Aí na mesma hora que eu falo isso, ele disse, não, 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 foi embora, saiu, sabe? E eu disse, me enganhou mais ainda. Aí o que é que me mostrou isso? Nem todo mundo tá interessado só no... Vai, o cara gosta mesmo de assistir a gente, como ele falou e pronto. E sabe que fazer esse negócio, a gente sempre fica achando que todo mundo é... Ô, preto, venha. Venha fazer um vídeo aqui bonito, meu, que esse barco tá só pra parar de filmar, pra gente curtir um... Eita, caceta. Eu não entendo. Um sorvete de coco. Coco. Não é coco, não. Essa mulher vai trazer bosta pra gente comigo, o que eu tô dizendo é você. Um, 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 um... Eita, tá duas horas aqui. Coco. Sovete de coco. Eita, caceta. É... Gelo... Gelo... Gelo é ice. De coco. Cai do pé. Coco. Jogou na ladeira, rola o ro... Coco de sovete gelado. Nos dentes. Ela não é chinesa, não, meu amor. Você fala igual chinesa. Ice queen coco. Não é um sorvete de coco. Tá ok? Que legal, ó. Tá flutuando sozinha, tá? Você adivinha, ó. Lucas, a água aqui é normal, igual a de lá, tá? A gente tá vendo sua mão. Fique tranquilo. Tem mar... Viu? Isso aí ainda é normal. Sim. Certo? Parece que tá flutuando. Parece não, Lucas. Todo mundo sabe que é a mão. Vidal, pra quê? Que incrível. Tô peidando, cara. Ó, as borbulhinhas saindo. Deixa peidar na Grécia. Deixa peidar até aqui. Tô. Nino, o cu é o mesmo. O cu é o mesmo. Ó, a Tassi tá flutuando. Cara, isso é chato, viu? Tô impressionado. Ela se flutuando, a Grécia, ó. Querido. Todo mundo tá vendo que tá preso na sua perna. Vai ser doido. Macho, não tá não, macho. Ó, isso aí, ó. Fêmea, tá? Fêmea. Ó, preso. Onde há, tá? Tô? 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 Tô?